O sonho de muitas mulheres é chegar ao altar. E claro, gente, que um casamento bem feito exige muitos preparativos. Uma mulher foi fazer isso e chamou a amiga dela, que é uma modelo, a Alena, para participar de toda a cerimônia. A gente já vendo aí a foto da Alena, que é inclusive uma modelo alemã. Teria sido inclusive a própria noiva que determinou qual vestido a Alena deveria usar. E aí, a noiva, gente, no momento do casamento, no dia da festa, deu para trás ao ver uma foto da Alena com o tal vestido. A gente vai contar o porquê que isso aconteceu, vai mostrar o tal vestido. Eu vou perguntar para você se era para tanto a noiva fazer isso, mas dizem que ela ficou com medo de perder o noivo. De fato, né, gente, essa modelo alemã, ela é muito bonita. Mas será que era para tanto para ela fazer isso? Já, já, eu mostro como é que terminou essa história toda que acabou viralizando, gente, no TikTok. Antes, um recado rápido para quem não está inscrito aqui no canal. Para fazer isso, gente, é rápido e fácil. Basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Ele fica localizado logo abaixo do vídeo. E ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão sempre a você que está aí do outro lado. Obrigado mesmo, tá? E ativa aí o sininho para estar recebendo os nossos vídeos. Me segue também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. A história da Alena, dessa modelo alemã, está correndo o mundo. Só um dos vídeos, gente, no TikTok, tem mais de 5 milhões de acessos. E também acabou ganhando destaque aqui no Brasil, graças a essa reportagem publicada pelo site One News Brasil. Matéria essa assinada pelo Rússio, como a gente está vendo aqui juntinhas na tela do meu lado. A história é a seguinte, gente. A Alena e essa mulher, que é a amiga íntima dela, que não teve, inclusive, nem seu nome revelado, para evitar mais treta, elas eram amigas íntimas, muito próximas. A Alena ajudou. Essa amiga nos preparativos do casamento. E, inclusive, as duas foram juntas até uma loja para tanto escolher o vestido da noiva e também para escolher o vestido da Alena. Desde o princípio, a noiva sabia qual era o vestido da amiga. A gente vendo, inclusive, já a parte de cima desse vestido, que a gente já percebe que é um vestido brilhante, um vestido de lantejolas, um vestido chamativo. No entanto, para a surpresa geral de todos, especialmente, claro, para a própria Alena, no dia da cerimônia, ela recebe uma ligação da amiga. A amiga havia ligado para ela e falado você não deve vir mais ao meu casamento. Basicamente, gente, ela foi desconvidada da cerimônia. E, claro, né, gente, a Alena ficou com uma pulga atrás da orelha. Será que ela tinha feito algo de errado, né, para ser desconvidada por uma das melhores amigas, justamente nessa data tão especial, que ela ajudou a amiga a preparar, que ela estava tão feliz ali pelo momento da amiga? Foi, então, que ela recebeu como resposta da amiga que o que teria feito ela tomar essa decisão foi a escolha do vestido. Que ela ficaria bonita demais com o vestido e que isso estaria trazendo aí muita preocupação para a amiga dela chamar mais atenção do que a própria noiva. E aí a Alena, né, decidiu tirar fotos com o tal vestido. A gente vai começar a ver as fotos. E publicou nas ricas sociais para saber a opinião do público. Será para tanto, né, ela ser desconvidada do casamento por conta dessa peça. A gente vê, né, que ela tem um pouco de nude, né, esse tom nude no tecido, que dá a impressão que se mistura com a pele. Mas, sinceramente, gente, é bonito? É, é um vestido de gala e um vestido para a festa. Chamaria muita atenção, mas não acho que seja suficiente para, né, desconvidar a moça do casamento. E você, o que achou da atitude da moça? Comenta aí. Te encontro na próxima conexão.